E aí, rapaziada, tudo bem? Turma, nesse vídeo eu irei falar sobre o San Antonio Spurs, porque assim, o Spurs tem um problema, problema não, acho que problema não é a palavra certa, porque não é algo ruim. O Spurs tem uma questão, acho que questão é a palavra certa, o Spurs tem uma questão para resolver nesse trading camp, uma questão bem importante para resolver. E qual questão que é essa? O posicionamento de Victor Wembanema. Porque assim, o Wembanema, ele é um jogador tão completo, tão absurdo, ele executa tantas funções dentro de quadra, que é muito difícil cravar onde que ele vai jogar. Qual será a posição do Wembanema na abertura da temporada regular? Ele vai jogar na 4? Vai jogar na 5? Talvez na 3? Como que o Wembanema vai jogar na NBA? E essa é uma questão que o Spurs vai ter que resolver no training camp e durante toda a pré-temporada. Só que para a sorte do Spurs, quem vai tomar essa decisão é simplesmente um dos melhores e maiores treinadores da história do basquete. Na minha opinião, opinião minha, opinião polêmica? Talvez. Mas na minha opinião, o Pop, nosso querido Greg Popovic, é o melhor e maior treinador da história do basquete. Na minha opinião. E para a sorte do Spurs, é ele quem vai tomar essa decisão. É ele quem vai decidir a posição do Wembanema nessa sua temporada de calouro. E segundo alguns insiders de San Antônio, o Popovic está testando o Wembanema em todas as posições possíveis. Alguns insiders reportaram que o Wembanema já foi testado como armador, ala, ala pivô e pivô nesses primeiros dias de training camp. Ele foi testado de todas as formas possíveis. Então, não é só a gente que tem essa dúvida em relação ao posicionamento do Wembanema. O próprio Popovic também está em dúvida. Porque, diferente da maioria dos novatos, o Wembanema não tem uma posição fixa. Não tem, porque ele faz tudo, tanto no ataque como na defesa. É um cara que passa bem a bola, é um cara que trabalha bem em pick and roll, ele opera muito bem em pick and roll, inclusive. Chuta bem, cria seu próprio arremesso. É uma ótima arma no mano a mano. Tem um ótimo trabalho de pés no post. E na defesa, o cara defende muito bem por dentro e por fora. Então, é uma questão complicada. Mas, como eu disse, o Pop está fazendo seus testes. E nessa semana, o nosso querido francês, Victor Wembanema, ele foi perguntado sobre esses testes e ele comentou sobre isso. Vou pegar aqui a declaração do Wembanema. Ele falou o seguinte. Ó, aqui ó. Às vezes, ocupo o mesmo papel que Trey Jones, às vezes, o de Zach Collins e até de Devin Vassel. Não há limitações. Em algumas jogadas, apenas depende em qual lugar da quadra você está. Mas, posso ser o armador como posso ser o ala. Não importa. Não importa. Então, o Wembanema confirmou. Ele pode executar qualquer função dentro de quadra. E aí, eu quero dar o meu ponto de vista sobre esse posicionamento do Wembanema. Como eu utilizaria o Wembanema. Ó, eu não daria para o Wembanema uma só função. Eu não... Sabe? Para mim, o Wembanema não deve ter um posicionamento fixo. Nem no ataque, nem na defesa. Para mim, o Wembanema, ele tem que ser meio que um híbrido. Ele tem que ser usado como um híbrido. Por exemplo, no ataque, eu iria usar o Wembanema tanto na 4 como na 3. Porque assim, e aí é a minha visão, você consegue aproveitar o melhor que o Wembanema tem para oferecer. Se você usar o Wembanema na 5, ele vai acabar ficando muito preso no post. E vai ter que, toda noite, lidar com jogadores muito mais fortes do que ele. O Wembanema, ele tem uma envergadura absurda. Ele tem um tamanho absurdo. Só que ele não tem físico. Ele ficou mais forte. Acho que é nítido. O aumento de massa muscular que o Wembanema teve. Ele está treinando bastante para isso. Para quem acompanha ele nas redes sociais, está vendo. Só que ele ainda, em comparação a Capela, Joel Embiid, sabe, Carlton e Towns, Rudd Gobert, comparado com esses caras, ele ainda fisicamente é abaixo. Então, usar ele como um pivô toda noite, sabe, ele ia ficar em situações desfavoráveis no post. Então, eu iria utilizar ele na 4 e na 3 no ataque. Porque assim você consegue aproveitar essa sua boa capacidade no pick and roll, essa sua boa capacidade de driblar no mano a mano. É um cara que cria bem seu arremesso. Um cara que, aberto, é uma ótima arma. É uma ameaça no perímetro. Então, eu utilizaria o Wembanema como um híbrido de ala pivô e ala no ataque. E na defesa, eu deixaria ele marcando muito mais as alas do que o garrafão. Obviamente, o Wembanema, ele teria a liberdade para fechar em alguns momentos, para tentar bloquear, porque ele é um ótimo bloqueador. Só que, na marcação meia quadra, eu deixaria ele mais nas alas. Porque assim, você consegue deixar o Wembanema em situações mais favoráveis para ele. Você gera mismatch favoráveis para o Wembanema na parte defensiva. O Wembanema, ele é um jogador que consegue defender muito bem o pick and roll adversário. Ele sai muito bem das screens. E pelo fato dele ter uma envergadura, sabe, extraordinária, ele consegue contestar muito bem arremessos. Muito bem. Ele rouba muita bola. Ele gera turnovers. Então, na defesa, eu deixaria ele mais focado nas alas, dando para ele a liberdade para fechar em alguns momentos, para tentar alguns bloques. E no ataque, eu ia usar ele como esse híbrido de ala-pivô e ala. Mas é o jeito que eu utilizaria o Wembanema. Se o Popovic vai usar ele dessa forma, não sei. Não sei. Com certeza o Popovic sabe muito, mas assim, muito mais de tática de basquete do que eu. Pelo amor de Deus. Quem sou eu para questionar o Popovic? Mas aqui eu estou passando a minha visão. Esse é o jeito que eu iria usar o Wembanema. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Como você iria usar o Wembanema? Você iria usar ele fixo ali no garrafão e usar ele mais aberto? Ou assim como eu, você tentaria usar ele dessa forma mais híbrida? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma. Tchau, tchau.